E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, e deixe nos comentários os melhores MCs, melhor flow, melhor tema, melhor bate e volta, raud histórico, rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir mais um vídeo. Então vamos assim, vamos assim, vamos assim, vamos assim, ouvido o grito? 3, 2, 1, Rimasulo HD! Da hora, né parceiro? Pois eu tô na rua, não na Netflix Você falou que eu tô na internet só porque eu fiz a rima e citei o Matrix Só que no meu marketing é diferente, até porque eu sou favelado O Matrix não é do cinema, é do perdão e se for destravado Você falou do filho dela, irracionais e que sabia Seu filho quer ser a nós, olha que ironia Já era humano, pode ser certeza que agora nós iríamos descompensar Você é mil trufas e mil tretas Mil trufas e mil tretas na maior disposição Porque a treta da vida é sermos sem dinheiro Se eu tenho mil trufas eu vou pro vagão Ai que legal, é engraçado, é parceiro aqui que eu tô ligeiro Eu não vou dar uma cordinha e fechado com os marrepeiros Fechado com os marrepeiros E eu fechado com o que no vagão faz o rap verdadeiro Porque você que hoje é mofita, de escopeta Eu já vi uma bala, 2015, mons da treta Agora só meu parceiro eu consigo fazer no meu stand free O Cauã, o Barreto, o Guri, mas o Tivi Não vai, calma, não pode falar Que rimou aqui, essa é a norma Mas você nunca fez um rap entre o bom e a plataforma Cala boca que eu tô persistindo Cala boca que eu tô persistindo Você não me viu porque você tá vindo em casa me assistindo Presta atenção do moleque, não tô por impop Cant é oito anos de hip-hop Oito anos de hip-hop, no hip-hop eu sei que tem o rap Só que eu sigo aqui fazendo a rima e se eu trago aqui pros moleque Tava até te assistindo, você fazendo freestyle Só que não era isso no vagão, no vagão não tem pai, tem como fazer live Que legal, meu parceiro tem ideia Mas graças a Deus aqui tem live, cante campeão da aldeia Se tá ligado, meu bar, eu tô elaborando O tempo passou, nas ganha grana com rap, isso tá avançando Cante campeão da aldeia da hora já assemelha E mais onde vagão, campeão da linha vermelha 3, 2, 1, e aí Tô pra te puxar o saco do vagão, sem ladainha Não tô negado que você aperta a mão de guardinha Já é, meu mano, você me irrita Do vagão que eu respeito, é o salvador que tu imita Palmas no milhão que vai dar um sono Imagina a cena do Barreto, o moleque é preto, piloto robozão Imagina mano, aqui é Guarulhos, cê tá ligado que é o caldeirão Realmente imagina o Barreto, na moto acelerando o robozão E o cante na minha garupa, pega na cintura e pina o rabetão Sem baia, sem baia, sem baia Por isso, mano, que agora tu tá, eu já faço meu frio Não, eu não vou na sua garupa, mas é o seguinte Cê terminou com o guri? Sinceramente, meu mano, o guri, eu já vou resumir Cuidado, se não, ele vai ficar com ciúme Não vai ficar com ciúme Cê rimou guri com ciúme? Não é possível, sem maldade Mano, sua rima é um instrume, eu tive que fazer essa pausa Sem maldade é que eu sou esperto Eu beijo guri, eu beijo você, eu beijo Bob Relacionamento aberto Aí, aí, tem resposta Viu como que nessa rima, meu mano, agora cê peca Se você beijar o cante, minha mina vai te deixar careca Por isso, na minha eu fico O Barreto quer ganhar do cante, mando usar o braço de talarico Sem maldade, eu faço a rima de verdade Porque eu sou verdadeiro Talarico na quebrada, fica careca Dá pra perceber que é um talarico primeiro Ai, sem maldade, de verdade, eu faço um compromisso Agora sendo o maior campeão, só com uma clichê Eu tô amando isso Então tudo bem, eu vou entrar na vibe Vou entrar na vibe até de manhã Então eu vou namorar com o guri e você vai ficar chorando no Instagram Sabe muito bem, meu mano, que eu tô na minha Só que eu tenho relacionamento aberto a perto Cê vai tomar um curo pra Delphiozinha Só que no round passado, falou que você tinha namorada Isso dá pra perceber que cê vai perder Logo que tá no improviso, tá só decorada Sem maldade, você vai perder Na minha frente, você tá rendido Agora eu vou entrar na vibe Logo agora que o round já tá perdido Não, o round não tá perdido Round é espontâneo Eu sei, falei isso Mas o relacionamento aberto O negócio é o seu crânio Ei Sabe que rima agora, cê plagia Barreto mandar putaria Ganhei de você Só mandando ideologia Palmas nessa batalha Eu vou fazendo, vou desenvolvendo, mano Você tá sumindo, sabe que eu já faço a rima Até porque na LSD, mas quando eu rimo, mano Certeza que te alucina Certeza, mano, que ela vicia Certeza que quando o Breno zima, ele quebra todo o clima Com a banana, você faz uma vitamina Cê tá no campo minado, então você é vitamina Percebeu que eu trago conflito Eu não evito a mina Eu piso em cima, gosto de perigo Hoje na verdade cê tá fudido Infelizmente vira o inimigo Você tentou pisar na mina Cê explodiu que batalhou comigo Não, eu não tô explodindo Mas calma aqui, eu já vou fazendo E eu deixo você de lado Eu sou uma estrela, você tá me vendo aceso Porque explodiu, eu já explodi Só que isso foi no passado Cê não entendeu, o que você tem passado Por esse verso, mano, agora tá entendido Porque eu falo de passado Só que rima sendo um pés Se você perde, fui e ouro Que o fulzinho é pro suíço Na verdade eu faço de freestyle Isso é desde o ventre Eu te matei, explodi no passado E sua derrota é copa sempre Isso aqui é foda Eu tô na roda Faço o verso, se incomoda É que eu trouxe flow Eu fiz um show O nome disso aqui é supernova Não, o nome disso aqui não é supernova Calma aqui, eu dirumo, rimo, mano Agora você virou fã Você tá na roda com esse ful quadrado Marquei o X no local Triângulo, tem x-ram Ah, entende, mano, o que eu vou fazendo Tipo a rima foda Que que vai desenvolvendo Ou seja, cobra Sabe que o Brenoza aqui faz a rima foda Enquanto o Derek faz minha dobra Na verdade você tá a poito Eu vou matar esse menino pimpolho Céu tem girata no Instagram Você me enfrentou e tomou no terceiro rolho Isso aqui é foda Mas tudo bem que eu sou MC Esse MC aqui vai destruir É que cê vem pra que eu sou artista Cê veio obstruir e alguém abstrair Não, ele falou até de um olho Falou de dois olhos Mas é calma que eu já rimo agora Ele é demente Até porque a zima dele é de segunda Minha referência é do primeiramente Então de segunda e de primeira Eu vou dropar um quarto Pra ver que o seu verso é fraude Falou de Tenshinhan Não toma no terceiro olho Eu sou mando duas E me mato no terceiro round Mas percebeu que eu faço free? Eu sou MC Sua rima é feia Terça-feira eu ganho estudante Terça-norte E de segunda pra completa quem eu odeia Então, pega a visão Faço freestyle Eu sou entendimento É, rima inteligente Você perdeu na segunda Eu ouvi primeiramente Dois Um É sem desfoque Eu entro no destaque Eu tô pronto pro ataque É que eu sei Que lá no eixo eu vim Trabalhar o atabaque Mas tudo bem que eu sou MC Faço freestyle Agora não se esqueça Igual no condolo Eu bato no atabaque Hoje eu vou bater na cabeça Pode bater na cabeça Que vai exalar a rima Vai exalar a vida E você vai perceber Que o meu rap Eu faço aqui Faço na esquina A diferença entre eu e você É que nós somos de guarulhos Você pode bater no atabaque Mas qual verdade Que sai do seu barulho É que você tá panguando Eu sei Que eu sou MC Eu já Tô te matando Bato no atabaque Que eu tô Improvisando A verdade é quando eu reverbero E o meu beat eles tão escutando O seu grito eles tão escutando Mas o silêncio deles Você escuta Você escuta só quem tá sangrando Ou você repara em todas as lutas Derek Entenda Que eu clamo por verdade Flow vazio com entonação Não é a prioridade Não Realmente eu vi o silêncio Isso aí eu tô pra te matar Realmente eu tô entendendo E eu pude até perceber Mas esse MC aqui na frente Eu garanto que eu vou picotar Porque o silêncio é necessário Sempre foi pra eles poderem me escutar Só que você falou a mesma coisa Que eu disse Com outras palavras Então depois dessa aula de gramática Espero que sua mente abra Você viu que eu não gaguejei E não mandei suporte Nenhuma frase Flow vazio Hoje eu tenho construção Eu já passei pela sua fase Mas rimado eu rimo a dessa Você falou pra minha sua fase Infelizmente você não passa dessa Isso que é foda Hoje eu tô na roda Flow Que você se incomoda Show Onde você apavora Você acha mesmo que eu tô reparando Se eu perdi Ou se eu ganhei Depois disso que eu falei pra você Eu nem importo Se dessa fase eu já passei Você tá entendendo? Não é sobre o que eu ganho É sobre o que eu derramo Esse 2 a 0 significa Eu te amo Eu também odeio essa contagem Eu não quero ser freguês Eu odeio o 3, 2, 1 Eu prefiro o 1, 2, 3 Eu prefiro o progresso para a frente Por isso que eu não posso perder Mas mesmo se eu perder Entendo minha missão Você consegue entender? Eu consigo entender E já faz um tempo que o Jota te entende Eu odeio a contagem Mas quando tem 2 ou 3 em seu nome Tio ele tá presente Então isso pra mim é consciente Por isso eles encostam Eu não sou Carlos Alberto Mas avisa pros polícia Que hoje a praça é nossa Então avisa pros polícia Que eu faço isso por vida Eu nunca fiz por salário E se eles querem buscar o Barreto É a mesma praça e é o mesmo horário Você tá me entendendo? Esse jeito Que eu sou MC Eu que sou Carlos Alberto de Nobre Que eu mando minha rima E vocês acabam de rir Eu entendi tudo que você quis dizer Seu MC segue improvisando Mas é o tipo de MC Que na batalha você ri Mas em casa tá chorando Né? Essa é a nossa diferença Vai pra puta que pariu Meus parentes me ofereceram uma cerveja Sabe o que eu disse? Nada vertiu Nada vertiu Eu não sou o cara que chora escondido Porque o Jota não deve Caso contrário tá na internet Lembra o vídeo do Baweb? Eu chorei na sua frente Eu chorei na sua mente Faço assim MC ri E em casa chora Responde Quem de nós não é assim? Acho que muitos Mas eu quero mudar essa visão Quero que eles dêem risada aqui E no seu quarto na escuridão Hoje eu tô pronto para aprender Porque o moleque é do Gueto Você gritou Hoje você perdeu pro JP Então eu vou gritar Hoje você ganhou do Barreto E eu ganhei Foi sua homenagem E eu ganhei Eu matei Amassei Pra você voltar e fazer de verdade A assistir sua batalha com o Derek E eu percebi na hora do amém Barreto Esse 2x1 quer dizer Eu te amo também Obrigado de coração a todos que estão apanhando o vídeo Obrigado de coração realmente Rapaziada Deixa o like Se inscreva no canal E deixa nos comentários Melhor bate e volta Melhor tema Que você mais gosta aqui do canal Rapaziada Melhor bate e volta Melhor MC Qual o melhor MC de 2023? Qual que você mais gosta? Qual o seu MC favorito? Faça um top 15 Ou até um top 25 MCs Que você mais gosta das batalhas Ou um top 10 batalhas Que você mais gosta aqui do canal De nosso lugar dele Tamo junto É nóis Falou Que você mais gosta aqui do canal